DJ Rio do Marley Ela já provou do meu beijo, ela já provou e gostou Ela já provou do meu beijo, ela já provou e gostou E agora tá doidinha pra fazer o gemidinho, mas ela tá querendo refazer um bebezinho E agora tá doidinha pra fazer o gemidinho, mas ela tá querendo refazer um bebezinho Oh menina vem, vem, oh menina vem, vem, que a gente vai fazer amor Oh menina vem, vem, oh menina vem, vem Ela já provou do meu beijo, ela já provou do meu beijo E gostou, ela já provou do meu beijo, ela já provou e gostou E agora tá doidinha pra fazer o gemidinho, mas ela tá querendo refazer um bebezinho E agora tá doidinha pra fazer o gemidinho, mas ela tá querendo Chama na pegada do estourador e o menino vai Oh menina vem, vem, oh menina vem, vem, que a gente vai fazer amor Oh menina vem, vem, oh menina vem, vem, me use o do que tu Oh menina vem, vem, oh menina vem, vem, ó menina vem, vem E ela já chegou, ela é sensação Quando eu tô cantando, ela desce até o chão Ela é uma arrepio, mexendo o popozão Novinha, gostosinha, conquistou meu coração Gostosa, ela é um avião Ai que loucura, ai que tesão Gostosa, essa menina é um avião Tá me enlouquecendo Ai Raquel, remexe um popozão Aê, vem dançar aqui Eu quero ver Olha Raquel, remexe um popozão Aê, vem dançar comigo Raquel Ai Raquel, remexe um popozão Aê, vem dançar aqui Eu quero ver Olha Raquel, remexe um popozão Aê, vem dançar até o dia amanhecer E ela já chegou, ela é sensação Quando tô cantando ela desce até o chão Ela é um arrepio, mexendo o popozão Novinha, gostosinha, conquistou meu coração Gostosa, ela é um avião Gostosa, essa menina é um avião Tá me enlouquecendo e mata de paixão Ai Raquel, remexe o popozão aí Vem dançar aqui, eu quero ver Olha Raquel, remexe o popozão aí Vem dançar comigo, vem Raquelzinha, vem, vem, vem Ai Raquel, remexe o popozão aí Vem dançar aqui, eu quero ver Olha Raquel, o nome dela é Raquel, tá dançando Olha aí macho, Raquelzinha Sucesso aí pra galera Têm um estourado, pá Faz um sucesso do estourado aí, menino O parceiro, eu pedi A galera de Alta Alegre, aquele abraço O nome dele é Viu dos Paredões Toca dançando aí Essa aqui é do Estourado, pá Olha o swing, olha a abração Vem devagarinho, pode balançar Essa nova dança que chegou para ficar A novinha desce, a novinha só No swing, a novinha desce, a novinha só No swing, a novinha da dança Todo mundo se estacar, eu disse Treme, treme, mexe-se o bumbum Balança, rebola, quica, treme O bumbum, eu disse Treme, treme, balança o bumbum Mas que marina gostosa quando treme O bumbum, eu disse Treme, treme, mexe-se o bumbum Balança, rebola, quica, treme O bumbum, eu disse Treme, treme, balança o bumbum Mas que marina gostosa quando treme O bumbum Sucesso aí pra tocar nos paredões Vale o swing Vem devagarinho, pode balançar Essa nova dança que chegou para ficar A novinha desce, a novinha só No chegado da dança, todo mundo se estacar E eu disse Vem devagarinho, pode balançar Essa nova dança que chegou para ficar A novinha desce, a novinha só No chegado da dança, todo mundo se estacar E eu disse Treme, treme, mexe-se o bumbum Balança, rebola, quica, treme O bumbum, eu disse Treme, treme, balança o bumbum Mas que marina gostosa quando treme O bumbum, eu disse Treme, treme, mexe-se o bumbum Balança, rebola, quica, treme O bumbum, eu disse Treme, treme, balança o bumbum Os que moram em agaçosa quando tremelam o bumbum Explora do menino Eu disse trem, trem, mexe esse bumbum Balança rebola, clica, treme o bumbum Eu disse trem, treme, balança o bumbum Os que moram em Agaçosa quando tremer o bumbum Eu disse trem, treme, mexe esse bumbum Balança rebola, clica, treme o bumbum Eu disse treme, treme, balanço o bumbum Nós que morem na goçada quando treme o bumbum Você é sucesso estourado aí menino Anda cá nos paredões Ô pressando véi Vai O homem dele é Eduardo do Capalouca Tamo junto Quem foi que disse que espinhaço do véi quebrou menino O véi tá bom sim pra dançar um porró Mais um sucesso estourado aí ó Vai, vai, vai Olha a novinha dançando com o velhinho E o velhinho dançando com a novinha O velhinho se agachou todo mundo Pensou que espinhaço quebrou Olha a novinha dançando com o velhinho E o velhinho dançando com a novinha O velhinho se agachou todo mundo Pensou, olha isso aí vai O espinhaço do véi não quebrou 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 O véi tá bom 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 Chama no swing que cê estoura Olha a novinha dançando com o velhinho E o velhinho dançando com a novinha O velhinho se agachou todo mundo O véi tá bom 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 Ô, furdusque, 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 cê-se aí Fala do bichinho, rapaz Sabia que é o dinheiro do véi, ó O véi tá bom O véi tá bom Pensa numa pegada gostosa, menina Uuuuh Cê estoura O estoura do Brasil aí, papá É bom demais É bom demais Meu parceiro Júnior Cachameira Uuuuh Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda Ela é puta Olha aí, menina Tô de enrolei com a prostituta Ai que gata Ai que puta Meu nome dele é Ricardo Baratão Vai pra trás da dor, tamo junto Olha o meu parceiro, que ela é a galera de São Luís Paredão, Júnior Play A Júnior Sondra é o nome dele Vem, vem Eu viajo nela Tiro onda com ela Não tem jeito Onde eu chego A massa apaga o pau Eu viajo nela Tiro onda com ela Eu banco mesmo a figura no jeito Dinheiro é pra se gastar Eu gosto é de luxar O meu parceiro João Rapaz Eu banco mesmo a figura no jeito Dinheiro é pra se gastar Eu gosto é de luxar Eu banco mesmo a figura no jeito Dinheiro é pra se gastar Olha aí Eu tô caçando em uma prostituta Ela é linda Ela é pura Meu parceiro Beradinha Doninho Olê com a prostituta Ai que gata Ai que puta Meu parceiro João A galera da M&M os frangos Tamo junto meu rei Alô Jonas Batistinha Tamo junto Tamo junto Alô Lorão Arrocha aí meu véi Eu viajo nela Tiro onda com ela Tiro onda com ela Não tem jeito Onde eu chego A massa apaga o pau Eu viajo nela Tiro onda com ela Meu banco mesmo a figura no jeito Olha Ai Meu banco mesmo a figura no jeito Dinheiro é pra se gastar Que é isso manha? Que é que é isso? Meu banco mesmo a figura Arrocha vai E aí Tiro caçando em uma prostituta Ela é linda Ela é pura Afortunado meu véi Doninho Olê com a prostituta Ai que gata Arrocha mina vai Mexe 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 Uh Ela é linda Ela é pura Doninho Olê com a prostituta Ai que gata Ai que pura Vai Agora mais uma Um DJ prepara o som Que o show vai começar Eu quero ver a galera Todas elas dançar Solta a batida do beat Que esse é hit do verão Eu tô lançando a modinha Pra tocar no paredão Eu tô lançando a modinha As novinhas daquele jeito Vai Esse que dá produção Esse cara é moral Vai 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 Dando bondada Bondada No chão Dando bondada Do parceiro Pablo Vai Vai Alô Carlinhos Tamo junto Tamo junto Paredão do Johnny Play O moral da ilha Menino Que é estourado Pra galera curtir legal Essa aqui é pra Bacanabá Que não tem parceiro Se você é CDs e DVDs Na feira do João Paulo Tamo junto DJ prepara o som E o show vai começar Eu quero ver a galera Todas elas dançando Olha aí menino Unha elétrica Valentizando tudo Tá dançando até o chão Vai pra novinha Vai 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 Dando bondada Bondada No chão Olha o swing Olha o swing Olha o swing Que não sai nada aí menino Vai 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 Bondada no chão Bondada Mexe, 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 vai Ai Estourado papai Repressão O nome dele é Ricardo Baratão Eu da cabeleveira Veri Rose Tamo junto Tamo junto Mais uma, mais uma Essa é meu parceiro Lucas Santos Locutou menino O homem que gosta toca trá Tamo junto, tamo junto Eu tô com sede de 51 Se você me abusar Eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Trazor Eu vou beber Trazor Eu vou beber Já vai Já beba, né Eu vou beber Trazor Eu vou beber Trazor Eu vou beber Olha essa cachaça Me deixando doido Cachaça foi feita pra beber E aí Beba, 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 beba Vai Beba, 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 beba Vai essa fuleiragem aí menino Essa fuleiragem Bebim, bebim Vai, 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 vai Ô molecas da porra O nome dele é Lucas Santos Ah tava demais Alô mulher elétrica Ela é tesão de tudo Vai bebendo Vai bebendo Que é isso Vai, bebe, 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 bebe Essa aqui é pra tocar no paredão do Johnny Play O moral da ilha Que é do São Luís Tamo junto, tamo junto, tamo junto, pai E até tempo Não dá mais nada que eu não quero mais não Assim ó Eu tô com sede de 51 Se você me abusar Eu vou beber Mais um Eu tô com sede de 51 Se você me abusar Eu vou Eu vou beber Trazor, eu vou beber Trazor, eu vou beber Você marca a letra da música Cachaça foi feita pra beber E aí Beba, 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 beba Beba Vai bebendo, vai bebendo Vai, alô Zé Duca Pra dançar no paredão Bebe, vai Bebe, bebe, bebe O nome dela é Lê da Cabeleleira Patrocinadora aí menino Vai, vai, vai Vai bebendo Não vai bebendo Não vai dançando Não vai dançando É pra dançar na frente do paredão menino O nome dele é Keler Keler Divulga aí meu rei Paredão do Johnny Flea O moral Carli Zé Duca Beleleira São Luís Tamo junto, tamo junto, tamo junto, tamo junto Patrocinadora pai Regas Trabalha aqui pra mim Trabalha aqui pra mim Ô, Bessana, velho Essa é pra minha patroa Minha parceira, minha amiga Mary Rose Tamo junto Estudo por você Mas não valeu a pena Eu te amei demais Esse foi meu problema Ei, ela também é patrocinadora oficial Mary Rose Tamo junto, minha patroa É nóis Escuta aí, ó Vai Resolvi me amar primeiro Pois te amar foi o meu erro Eu tava mandando por você Esquecia de mim Quantas vezes eu chorei Quantas vezes perdoei Mas você jogou todas Segura, menina, vai Agora eu sou mais eu Não entrego meu coração pra ninguém Não sou duas vezes eu Não há dias de amar alguém E aí? Estudo por você Mas não valeu a pena Eu te amei demais Esse foi meu problema Estudo por você Mas não valeu a pena Eu te amei demais Ô, paixão chanada é essa aqui, menino A galera do João Paulo Tamo chamando Meu parceiro Sila, CDs e DVDs Só que essa daí, ó Não entrego meu coração pra ninguém Não sou duas vezes eu Uma diz de amar alguém E aí, menino Estudo por você Mas não valeu a pena Eu te amei demais Esse foi meu problema Estudo por você Chora na minha vida, não chora, vai Eu te amei demais Esse foi meu problema Sexto horário Pra tocar no seu coração Ei, paixão, menino Alô, Marcelo Essa foi meu parceiro Da Gino, seu André Divulga aí, meu rei Paredão do Johnny Play Falta o dinheiro aqui Se tem aí amor Amar é dividir Não é vergonha, não Aqui é parceria Isso aqui é relação E aí? Ela toma castaço comigo Não reclama da roupa no chão Se ela bebe, sou eu quem dirige Espero ela no salão Agora pensa aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga Também chega, sempre volta Sabe esses casal Nutella Que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Sabe esses casal Nutella Que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz Falta o dinheiro aqui Se tem aí amor Amar é dividir Não é vergonha, não Aqui é parceria Isso aqui é relação Ela toma castaço comigo Não reclama da roupa no chão Se ela bebe, sou eu quem dirige Espero ela no salão A roupa é sancionário, menino A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, sempre xinga Olha Sabe esses casal Nutella Que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga Sempre volta Ô, Gegê, tu vai chorar, menino Chora Você é estourado aí Pra galera curtir legal, pai Bom demais Essa paixão Essa paixão É a ponta Tá Sin Obvira Pra trouver Boa 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto